Oi amores, tudo bem com vocês? Então gente, vou começar o vlog agora Não sei se vai ter passeio, mas Já vou começar a filmar, porque O outro vlog deu aquele probleminha no Youtube Aí eu vou refazer esse vídeo, praticamente A gente vai pro mesmo lugar que a gente foi antes E eu vou levar vocês comigo São agora 5h26, tá chovendo muito e o tempo tá fechado Não sei se vai ter passeio mesmo Não sei se pra onde a gente vai estar chovendo lá Mas eu vou levar vocês comigo e vocês vão acompanhando aí Acabei de acordar, praticamente Ainda tô deitado, com a preguiça de levantar Eu espero muito que vocês gostem do dia de hoje E é isso Olha o tempo, gente, tá fechado Fechado Tá chovendo, porque não dá pra vocês ver O spring de chuva Mas tomara que tenha, né? Porque eu tô ansiosa pra ir E eu quero levar vocês comigo Vou passar o dia hoje Pronto, gente Já me arrumei E agora eu vou só passar a maquiagenzinha Como da outra vez E é isso Tá chovendo, mas Parece que vai ter, né? Então a gente tá se arrumando pra ir O ônibus vai sair de 7h E tomara que esteja Porque senão não vai dar pra aproveitar nada da piscina, né? Que do céu, olha isso Meu Deus Como é que a gente vai sair assim? Tá chovendo muito Mas o povo brasileiro não desiste não A gente vai embora É, terminei Já estou pronta Já arrumei a bolsa também Tá tudo certo Só que a gente tá esperando estirar pra poder sair Enquanto isso eu quero falar com vocês O porquê de eu não estar postando vídeo esses dias Acho que já tá com 7 dias que eu não posto o vídeo Uma semana Então, gente É porque no período do carnaval 4 dias de carnaval É, tem congresso de jovem aqui na minha cidade Eu já comentei isso com vocês Em outro vídeo A gente tava indo cedinho Voltava Aí eu ia dormir porque eu tava cansada No outro dia Eu ia sair cedo de novo Então, tava muito corrido Não deu nem problema fazer vlog Que eu queria fazer vlog pra vocês Mas não deu Porque realmente Foi correria E isso durou 4 dias Depois que terminou Eu tava cansada E fui descansar Porque daqui pro congresso Tinha que subir uma ladeirona A gente subia essa ladeira todo dia Pra ir pra lá Então, tava realmente muito cansativo Então, aproveitei Que hoje, dia 17 Ia ter passeio E decidi retomar só hoje Porque eu já faço um vlog pra vocês Até porque você lá não tem muita memória Pra gravar muito o vídeo Então, eu tenho que escolher um e fazer Depois eu posto Eu apago Escolho outro e faço Então, é esse o motivo De eu não ter postado o vídeo Durante esses 7 dias Eu acho Eu acho que é 7 dias Mais ou menos Que eu não posto, né Mas o motivo foi esse Eu espero que vocês entendam Já tem gente falando Que tava com saudade dos vídeos Mas agora eu vou retomar Ficar em Deus Vou fazer vídeos legais pra vocês Começando de hoje E é isso Eu espero muito Que vocês gostem Pronto, gente Tô saindo de casa agora Não vou poder filmar pra vocês Porque tá chovendo Então, vai melhor meu celular, né Tô precisando de uma capinha Prova d'água Mas Eu tô saindo agora Se der Se der uma estiadinha Eu filmo pra vocês Um caminho Se não Eu só vou filmar Quando eu estiver dentro do ônibus Porque se não Vai melhor meu celular Tá bom? Então é isso Meus amores Beijão E até daqui a pouquinho Então, gente Chegamos já Não deu pra me filmar no ônibus Porque tava muita zoada E a gente chegou aqui agora Hoje tá complicado de gravar Porque fica chovendo Aí estia Aí chove de novo Aí meu celular Não pode levar água, né Porque não é prova d'água E eu não tenho capinha Prova d'água Então Vou tentar filmar pra vocês Mais do que eu da outra vez Mas eu não prometo Por causa disso O tempo tá bem nublado Tá começando a fazer um solzinho agora Se estirar Eu pego o celular E falo com vocês Então, gente Estamos vindo aqui Tô esperando Minha esposa chegar aqui Ele foi comprar a mesa Foi comprar não Foi alugar a mesa Olha Tá certo Os meninos não pintou O cabelo de amarelo Pra carnaval? Aham Pintaram o mato Mostra aqui Olha aí, gente Olha o que a minha irmã tá dizendo Os meninos pintou O cabelo de amarelo Pro carnaval Aí pintaram os matos também Olha, era verde Ficou amarelo Amarelo Ali também amarelo Por enquanto a gente não entrou na piscina ainda Tá fazendo um calorzinho Mas não tá fazendo sol O céu tá bem nublado Deixa eu ver se vocês conseguem ver Olha lá, gente Meu Deus Dá pra ver bem pela câmera Tá vendo? Então tá bem nublado Mas eu espero que o tempo limpe E abra um solzinho Pra gente poder tomar banho Sem ficar com frio Né, Esther? Então é isso Conforme eu for fazendo alguma coisa de interessante Eu vou mostrando pra vocês Por enquanto a gente tá aqui Sem fazer nada de interessante mesmo E aí, galera Tudo bom com vocês? Estamos aqui no clube Como vocês já sabem Estava comendo Estava comendo Almoçando E terminamos agora Vamos descansar a comida Pra cair nessa piscina aí, ó A galera tá aí Tomando banho Cair de novo na piscina, né? Que a gente já tava E é isso aqui A piscina de criança Tá vendo aí Os baixinhos Tomando banho aí E aqui os adultos Aqui não tem mais nada E a piscina grande E a Tássila e a Alícia Deu um chão Deu um chão Deu um chão Pera aí Deu um chão Deu um chão Aqui é um pé de árvore Pé de árvore não Aqui é um pé de manga Anã Porque é desse tamanho De pequenininho Olha o pé de coqueiro E ele Só tem um e cinquenta e outro Tá vendo Aqui é outro pé de manganã E já tem manga Só não tá madura Aqui é a quadra de vôlei Ali Ali atrás Lá atrás Como vocês estão vendo Tem um campo de futebol E ali tem outra É um blogueiro É Olha Brinco de viúva aqui Eita Tem brinco de viúva Ali tem Tem uns aqui Caída Deixa eu mostrar pra vocês Esse é o brinco de viúva O que você acha Tem gente Eu me lembrei Tem gente que chama De oliveira Olha Brinco de viúva Aqui a gente chama De brinco de viúva Tem gente que chama De oliveira E também Tem outro Isso é muito gostoso Olha se porra Dá pra se pendurar Aqui no Tazão Oh 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 Se a pessoa correr De repente Cai um buraco Em cima Vai Dá um chau É Olha Dá um chau É o chau É o chau É o chau Eita Isso é pra não se queimar É o chau Menina A cara tá branca Gente Tô indo ali Que o meu esposo Vai dar o mortal Que ele disse Aí eu vou lá Filmar ele Vou mostrar pra vocês Vamos ver no que isso vai dar Eu fico com tanto medo Vamos lá Ele já tá ali esperando Já filmei um pouquinho pra vocês Quer dizer Meu esposo filmou Tomou meu lugar Foi filmar E agora eu vou guardar no celular Pra poder tomar banho Mais um pouquinho Daqui a pouquinho Eu falo mais com vocês Eu falo mais com vocês Oi amores Chegamos em casa agora Não deu pra eu filmar mais pra vocês Começou a chover lá Então eu não podia pegar no meu celular E no ônibus não deu Porque eu vi em pé Muito barulho Então Infelizmente não deu Mas eu filmei um pouquinho Do caminho pra vocês E Chegamos em casa agora São 6h10 E eu vou cuidar Aqui nas coisas Agora Vou tomar um banho Vou lavar meu cabelo Vou guardar as coisas Vou encerrando esse vlog Por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu gostei Se inscreve aqui no canal E até mais notificações Para não perder nada Então é isso amores Beijão E até o próximo vídeo